Eu também, de vez em quando, me pego falando sozinho, mas eu sabia que essa é uma armadilha da mente que ela está distraindo, nos distraindo. Conversar com você mesmo é uma maneira de tirar o estado de presença. Nessa conversa, você não está apenas conversando, mas concordando com tudo, com o que você diz. Você vai lá e concorda com tudo, concorda com tudo. Eu tenho razão. Eu tenho razão sempre. E tira o teu estado de presença. Você não percebe as inspirações divinas, o que está acontecendo à sua volta. E só o que a tua mente te emprega é o que verdadeiramente importa. Porque você está ali, preso na sua mente. E estar atento a esses vícios, essa mania de falar sozinha é importante também nos livros de situações, assim, de passar vergonha. Embaraçosas. Embaraçosas. Às vezes está lá, pá, 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 pá. E alguém vê, você dá uma disfarçada, mas já era. É vergonhoso. Tem um exemplo, né, do... É o Eckhart Tolle? Sim. Que no livro acho que é o Despertar de uma Nova Consciência. Que ele fala, né, universitário e tal, estava... Né, naquela coisa, poxa... Estudando os intelectuais, né. Estudando os intelectuais e tudo, né. E aquela coisa de, não, o pensamento, né, o poder do pensamento. E aí ele fala que em determinado dia, ele pegou o transporte, né, e viu uma moça lá. A moça, né, uma alta conversa ali consigo mesma. E ele ficou observando, né, e todo mundo assim, meio longe dela, né, falando assim, né, essa daí é louca, né. Ele só ficou observando, assim, e percebendo, né, que ela estava ali no maior diálogo com ela mesma. E ele, né, quando a hora de descer lá do transporte, é, desceu no mesmo ponto que ela. Recebeu, quase que seguido ela, né. Sim, e aí ele, né, resolveu seguir, pra ver onde que a mulher que estava indo. E aí ele se deparou que, ele viu que ela estava indo pro mesmo lugar que ele. Acho que era a biblioteca, alguma coisa assim, né. Não, era sobre estudos da mente, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim, né. Eu não me recordo direito agora. E aí ele, né, falou, nossa, mas como uma pessoa que vem nesse lugar, né, tá dessa maneira. E aí depois ele, né, passou aquilo. Você perdeu, ele perdeu a vista. É, ele foi no banheiro. E aí, olhando no espelho, né, começou, né, aquela coisa, meu Deus, nossa, mas será, será, né, tipo assim, né, ainda pensando naquela mulher, falando com ele mesmo, no espelho do banheiro. E aí o rapaz do lado, olhando assim pra ele, né, meio, e aí ele, né, naquela hora ele percebeu que estava fazendo a mesma coisa que a mulher. Ele falou, meu Deus, eu já estou me tornando que nem essa mulher. Está exteriorizando os seus pensamentos. Essa necessidade, né, acho que até a gente se pega, né, distraído e exterioriza. Um xingamento, as coisas que passam com a nossa cabeça. E fica atento a isso que não vai trazer coisa muito boa. Acho que ele até faz o comparativo também, que, por exemplo, a gente, normalmente, a gente sempre está, né, nesse diálogo com a mente. Até que o pessoal fala, pô, eu não me aguento. E aí ele fazendo esse comparativo, que, tipo, as pessoas, né, que já não estão, né, no seu normal ali, nem tal, elas estão colocando isso pra fora. A única diferença é o quê? Que elas estão colocando isso bem pra fora. E a gente está no interno, mas está quase a mesma coisa. A impressão que dá é que está tão atulhado aqui dentro que tem que exteriorizar. Que você tem que jogar pra fora. Tem que exteriorizar pra aliviar. Mas o falar sozinho, a gente se pega, né, falando sozinho, mas está atento a ver o que você está falando e não ser uma coisa, assim, tão incondicionada. Você perceber, opa, pera lá. Até porque, dentro do mundo da espiritualidade, a gente sabe que a gente nunca está sozinho. Então, o que que essa conversa interna toda está atraindo de companhia pra gente? Às vezes você está fazendo um monólogo, né, dramático, então até cômico, pra uma plateia. E uma plateia, diga-se de passagem, que não é uma plateia bem-vinda. Porque eles estão lá esperando um momento oportuno pra dar risada de você. Não fazer esse teatro, né, espiritual, não é legal. E guardar. Eu acho que eu tenho uns dez falos, né, qualquer atitude de pessoa tem que ser simples e resguardada, que é pra não atrair, né. Você não se imaginar que está num circo ou num palco e ter consciência de que as coisas podem atrair. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Consciência aí, né, atenção aí. Se gostar do vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com a família e seus amigos. Gratidão.